TÍTULO III DAS NOLIDADES Artigo 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nolidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Artigo 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato ser, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Artigo 278. A nolidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput as nolidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Artigo 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Parágrafo 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Parágrafo 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Artigo 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Artigo 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Parágrafo 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. TÍTULO IV DA DISTRIBUIÇÃO E DO REGISTRO Artigo 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Artigo 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa a igualdade. Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Artigo 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso I quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Inciso II quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que emlites consórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Inciso III quando houver ajuizamento de ações nos termos do Artigo 55, § 3º, ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Artigo 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração. Inciso I no caso previsto no Artigo 104. Inciso II se a parte estiver representada pela defensória pública. Inciso III se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. Artigo 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. Artigo 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela defensória pública. Artigo 290. Será cancelada a distribuição do feito-se à parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze, quinze, dias. TÍTULO V DO VALOR DA CAUSA Artigo 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Artigo 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será Inciso I na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrígida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. Inciso II na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Inciso III na ação de alimentos, a soma de doze, doze, prestações mensais pedidas pelo autor. Inciso IV na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. § 5º Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Sexto, na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente a soma dos valores de todos eles. Sétimo, na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Inciso VIII na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um, um, ano, e, se por tempo inferior, será igual a soma das prestações. § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Artigo 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.